Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre Dona Esmeralda, né? Dona Esmeralda, essa pérola de grande valor que Eliseu conseguiu encontrar aí no canal. É algo fantástico, né pessoal, conviver com pessoa do tipo da Dona Esmeralda. Essa família dela toda. E o que eu quero pedir a vocês agora é o seguinte, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilha e não deixe de ativar o sininho. Pessoal, a Dona Esmeralda, ela, vocês sabem que ela teve uma vida muito complicada, difícil, com aqueles dois filhos dela, né? Ela é uma mãe de muitos filhos, mas praticamente ela vive em função dos filhos, tudo ela tem que fazer, né? E você vê que agora aos 60 e poucos anos, 67 anos, alguém faz com que ela entenda que ela é muito importante, celebra ali o seu primeiro aniversário. E você deve ter assistido esse vídeo e deve ter visto a Dona Esmeralda chorar, porque foi o primeiro aniversário dela. Então, quem é que fez isso na vida dela? Nunca ninguém parou para poder realizar esse... De repente, era um sonho dela que poderia ter partido essa vida sem realizar esse sonho. Mas Eliseu, com esse gesto dele, que ele não faz somente para a Dona Esmeralda, ele procura fazer isso para todo mundo. Mas vocês já observaram que Eliseu não gosta nem de parar para fazer para ele? E às vezes tem que pegar de surpresa o Eliseu, né? Mas vocês viram aí a Dona Esmeralda toda feliz, né? Também ela está ali com o seu sonho de ter a sua casa, todo mundo sabe disso. Ela tem esse sonho, né? De conseguir a sua casinha do jeito dela. Mas, na verdade, o que ela se afeiçoou mais foi ali a presença dos dois meninos aí, do Eliseu e do Eliton. O quanto é importante essas duas pessoas na vida de Dona Esmeralda? Uma pessoa que só viveu ali em prol do trabalho, em prol de cuidar do filho, de marido. E, de repente, nunca encontrou alguém assim para conversar com ela, para tirar da rotina. Como Eliseu tira, né? Eliseu mudou completamente a rotina de Dona Esmeralda. Mudou a rotina daquela família. Colocou aquela família para sorrir, para mostrar que existe a felicidade. E, no entanto, a Dona Esmeralda, vocês sabem que ela gosta muito de conversar. E, Eliseu, tira esse tempinho para a Dona Esmeralda. Agora, vocês observam bem. Depois de realizar ali aquela festividade do aniversário dela, que deixou ela tão feliz, Eliseu disse para ela, até o ano que vem. Vocês viram o que ela disse? Ela pensou que Eliseu só iria voltar lá o ano que vem. Então, a carência é tão grande, a alegria dela é tão grande de poder ter a presença de Eliseu ali na vida dela, que ela teve medo de que somente o ano que vem Eliseu voltasse para poder comemorar o outro aniversário. Vocês viram a expressão dela? Eliseu disse para ela, não, o ano que vem é o próximo aniversário, a gente vai comemorar de novo, mas eu posso voltar amanhã, depois e depois. Ah, bem! Pensei que você ia voltar somente o ano que vem. Agora, vocês observem. O que é uma pessoa carente e que agora encontrou ali tanta alegria, tanta felicidade juntamente com esses meninos, que dá totalmente a atenção para ela, a atenção que ela precisa, a atenção que ela merece, que parece até que ela esqueceu dos problemas que ela enfrenta. Agora, imagina só, quem é que dá atenção para uma pessoa idosa? Quem dá carinho para uma pessoa idosa? Tem pessoas que não estão nem aí para as pessoas idosas e, de repente, Eliseu para para dar toda a atenção que ela precisa. E isso é muito importante. E eu acredito que ela quer muito a casa dela. Ela quer muito conseguir os presentes dela, mas o maior presente para ela é ter ganhado esses dois meninos aí para estar ali na companhia dela como eles estão constantemente. Isso é fantástico, né, pessoal? Agora, imagina só, depois que terminar essa construção ali de Dona Esmeralda, que Eliseu conseguir colocar a Dona Esmeralda aonde ela precisa, no seu aconchego, do seu lar. Imaginem só, Eliseu, com certeza, ele vai, com certeza, ele vai aparecer na casa dela, mas vai passar mais tempo, mais distante. imagine como será a vida de Dona Esmeralda, essa pessoa que está acostumada constantemente ali com a presença de Eliseu. Agora, imagina só, como será depois que Eliseu afastar um pouco, porque realmente ele precisa se afastar, não vai ser como antes, porque ele continuará com a demanda dele, porque mais famílias irão precisar do apoio dele, e por isso, certamente, Eliseu vai estar mais distante. Vai ser, assim, um sentimento de perda muito grande, mas eu espero que Eliseu tira todo o tempinho que ele tiver para poder dar atenção a esse casal de idosos, essa família problemática, os filhos com problemas, eu espero que Eliseu dê toda a atenção que eles precisam, também como o Senhor Batista, que também é uma pessoa que vive ali sozinho, que Eliseu também tire mais tempo para poder visitar o Senhor Batista, porque são pessoas que precisam de mais interação para que possa ter dias mais felizes. Eu fico muito feliz quando vejo também Eliseu com a dona Idalina, porque é aquela pessoa que ficava tão triste no seu lar ali, e de repente agora quando Eliseu chega na casa dela, que prazer, que alegria que ela sente de poder receber o Eliseu. Dona Idalina é uma pessoa hoje completamente diferente, como também a dona Esmeralda. Então, pessoal, vamos pensar mais nos nossos idosos, nas pessoas que estão precisando mais do nosso carinho, mais de bater papo, eles gostam de conversar, eles gostam de contar histórias, e é bom tirar lá do fundo do coraçãozinho deles, da mente, aquelas coisas que eles têm registrado, que de repente eles não passam para ninguém. Vamos dar mais atenção para os nossos idosos. É o meu conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e no mais, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!